Hahahaha Segura a maçã, pô! Segura em vídeo pra fazer uns perdões Isso aí! Psssss, siga na maçã A malvita me chamou Pra conversar Eu disse a ela Calma, porque eu vou botar Vou botar bem devagarinho Manda aquele jogo se gosta Segura em vídeo, vou cantar mais a três A olímpia da E.S. Produceu Estouro Eu... Do Treme, da treme Do treme, treme Treme naomba é maluco Treme, treme Do treme Treme naomba é maluco Treme 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 Cuda Treme treme naombo Treme buba Treme Do treme Treme Do Treme Treme naomba é maluco Treme Do treme daomba é maluco Que parei dessa, pô Coisa doido, naquele pique novinha Fica daquele jeito que eu gosto Cê sabe, mãe Rodrigo Paredão 30HS com o trapo Chapota a calcinha de lado Que eu vou botar do cão A pegada do N20 A pegada do ladrão Treme essa bunda, mãe Treme essa bunda Da tremedeira Oh, 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 oh Aí O treme, bunda, treme, bunda Treme, treme da bunda, maluco Treme, bunda Treme, nuta Treme, treme na onda, maluco Treme, 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 funda Treme, 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 na onda, maluco Treme, 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 bunda Treme, tendo, trem, mundo Treme, treme, tendo, trem, assunto Treme, tendo, trem, treme Aí Evan para o Her Pascal Produzi o estudo Fatans fardões Obrigado.